A CACEMES foi uma das realizadoras do Simpósio sobre Fisioterapia Hospitalar. O evento reuniu especialistas renomados do Estado, assim como profissionais atuantes da área e acadêmicos de fisioterapia, para atualização de protocolos e apresentação de novidades da área. Então, nada melhor do que realmente fomentar a parte técnica, a parte de atualização desses profissionais, para ver como foi esse ano que passou, trazer um pouco das experiências de todo mundo. Trazer conhecimento para profissionais e também para os acadêmicos. Esse é o nosso principal objetivo. A fisioterapia do Hospital da CACEMES é diferenciada e a gente quer mostrar isso, tanto para os outros profissionais, as outras instituições. A ideia do Simpósio é trazer uma proposta imersiva. Então, no dia de hoje, nós vamos ter palestras sobre as novas tecnologias e sobre a atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. Então, a ideia de juntar profissionais mais antigos e acadêmicos é importante para que essa linha nova, essa nova geração que está vindo, possa realmente ver o que é a fisioterapia hospitalar. Tanto para os profissionais se atualizarem, quanto para a gente como acadêmico, é algo muito bom e importante. Porque ainda não a gente está mexendo com saúde, então é muito importante a gente estar sempre atualizado nisso. Principalmente para nós profissionais, porque a gente só encontra essas atualizações fora do Estado. Então, quando tem no Estado e na nossa cidade, é muito importante a gente participar. Obrigado. 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 Tchau, tchau.